Gente, no vídeo de hoje, me deram uma dica de eu fazer vídeo mostrando o que foi que eu comprei Algumas coisas que eu comprei depois que eu vendi na rua Vou mostrar pra vocês, gente Conforme eu for lembrando, eu vou mostrando pra vocês, gente Vou mostrar lá na cozinha que eu comprei Depois que eu comecei a vender na rua, pessoal Aí eu vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem desse vídeo Pessoal, vocês acreditam que eu nem tive ideia desse vídeo? Pois eu vou fazer agora, me deram essa dica Vou fazer esse vídeo e vou mostrar pra vocês Vender na rua é gratificante, gente Essa zoada é da chuva, gente Não tô indo vender hoje porque amanhã eu tenho prova Hoje tá chovendo, vou tirar o dia hoje pra estudar E amanhã também, não vou vender nem segunda nem terça Quarta-feira em diante eu tô na rua Então é isso, gente, a gente vai lá pra cozinha Pra mostrar pra vocês o que foi que eu comprei Durante esse tempo que eu tô vendendo na rua Três anos que eu tô vendendo na rua Então bora lá, gente Pessoal, espero que vocês não se portem com o barulho da chuva Vou iniciar aqui, gente Pelo esses dois freezes Primeiro eu comprei esse aqui, pessoal Depois eu comprei esse aqui Um foi R$2.500 E o outro foi R$2.700 Ele é daquele Vocês que estão aqui no canal sabem, né, gente Ele é assim, ó, gente Dei preferência nesse Mas tem vídeo aqui Mas eu dei preferência nesse, gente De gaveta de acrílico Aqui é vidro E aqui também Mas a gaveta é só de acrílico Não quis aquele que tem Umas gradezinhas de ferro Porque com o tempo Ele Ele fica Soltando ferrojo Aqui tá o sacolé, gente Tem bem pouco Pra mim isso aqui, gente, já é pouco Porque como eu não vou vender nem hoje Nem amanhã Eu não tô nem produzindo Tem garrafinha aqui também, ó De morango Aí pronto, gente O outro freeze Que é esse que tá aqui É igual Os dois Né É assim, igual no modelo, gente Só muda um pouco a referência Agora eu não tô lembrada, não Mas tem vídeo aqui no canal Mostrando pra vocês Ele é assim Tudo branco Essa é a mesma coisa, ó Só muda a referência E... Comprei esses dois, pessoal Foi novo na loja Não foi segunda mão Lembrando pra vocês É... Esse daqui, pessoal Vai fazer dois anos que eu tenho E esse daqui Eu acho que já tem um ano e pouquinho Esse daqui Todos dois Um foi R$2.500 Outro foi R$2.700 Pessoal, uma dica que eu deixo pra vocês Se tiver de comprar freeze geladeira, gente Compre no inverno Porque sempre dá uma queda no preço No verão Freeze geladeira Gela água Fica tudo caro, gente Tô dizendo isso porque eu sei Eu tenho experiência Já fui vendedora de eletro E eu sei que no inverno Freeze geladeira Gela água Tudo tem uma queda nos preços, gente Aí é isso, gente Fica essa dica pra vocês, né Comprei esses dois Freeze E o melhor Que ele pode ser Ou freeze Ou Refrigerador É só eu apertar aqui Eu apertando aqui, gente Ah, eu já mudo Tá vendo Ele tá no máximo Mas ele Eu quero Ele tá no modo Freeze Se eu quiser colocar ele no modo Refrigerador Ele fica também O bom é isso, né Agora eu vou passar pra ali Pra bancada Pra mostrar pra vocês Outras coisas Que eu também comprei Quem acompanha o canal Desde o início Sabe, né Comprei esse Eu até mostrei pra vocês Eu acho que eu mostrei No dia que eu fui comprar Esse liquidificador industrial, gente Ele foi R$500 Ele é de Ai, gente Agora eu esqueci Deixa eu dar uma olhadinha aqui Voltei, gente Tive que dar uma olhadinha Ele é de 6 litros, gente É dessa marca aqui Vitalex E muito bom, gente Já faz mais de um ano Que eu tenho ele Eu só uso ele Quando eu vou fazer Canjiga Pra não embater milho, gente Ele deixa bem triturado E quando eu vou fazer O sacolé gourmet De muito No caso Eu tenho que fazer Uns 5, 6 litros, gente Porque Se não, não dissolve Ele é muito grande A hélice dele é muito grande Se não, não dissolve O emulsificante Ele fica tudo embaixo Da hélice dele Eu só faço Só uso ele Quando eu vou fazer Uma boa quantidade Comprei também, pessoal Essa panela de arroz Que fala Mas é panela do que você quiser, gente Eu faço arroz Faço feijão Faço cuscuz Faço verdurinha E faço o que eu quiser aqui, gente Mas o nome é panela de arroz, né Tá aqui A panela de arroz Comprei também Ela é bem grande, gente Essa seladora também Eu comprei Comprei essa seladora Ela não Assim Ela sela, pessoal A seco Ela não sela, assim Num líquido Eu tô procurando Um aqui O Excel no líquido Porque eu quero Me livrar dos nó Do sacolé A gente pensa que é nojento O sacolé Que tem nozinho Aí eu quero me livrar Dela Desses nozinhos Futuramente Eu vou comprar um Aqui selo em cima do líquido Aí tem essa daqui, pessoal Essa seladora Também Sim, gente Comprei também Sim, gente Essa seladora aqui Não foi na loja Não, viu Vocês perguntam aí Não foi na loja Não foi na internet Não foi nada Foi na feira do troca Essa daqui Foi bem baratinha Comprei dois celulares Desse LG K41S Um é esse que eu tô gravando Que é esse daqui Da que eu tô com a caixa E o outro eu comprei Pra dar de presente, gente Cada um foi mil reais E agora Eu vou Pra sala Pra baixar pra vocês Ó, gente Compramos também Essa TV De 50 polegadas Ela é da marca Samsung Não Perdoe Ela é da marca LG, gente Muito boa a imagem A gente comprou essa televisão Diga, gente Porque foi o Maurício No início O Maurício também vendia, gente Ele parou um pouco de vender Por conta do trabalho dele Porque tem gente Que pensa aqui Que ele não trabalha, pessoal Mas ele trabalha Ele é mecânico de moto Aí sempre ele me ajudava Mas como não tá dando agora Pra ele me ajudar Eu tô indo e vendei só E comprei também, pessoal Essa casinha Também quem é antiga Aqui no canal Vai lembrar Que eu fui vender, gente Vi essa casinha E comprei Comprei essa casinha, gente Só que eu não comprei Ela assim, pintadinha, não Eu comprei ela crua Na verdade Comprei duas casinhas Ela assim, gente Pintada Sairia no valor De 300 reais E ela crua Sairia no valor De 150 Comprei duas dessa crua Meu esposo pintou Meu esposo pintou Todas as duas Foi uma pra Gabi Que é essa E foi uma pra Rebeca Aí fora os móveis, gente Os móveis O preço é por unidade Comprei também Comprei os móveis Pra casinha de Rebeca E comprei os móveis Pra casinha de Gabi Tá até empoeirada Vou ter que dar uma limpada nela Comprei também, pessoal Essa bicicletinha aqui Pra Gabi Comprei essa bicicletinha Esse... Isso aqui não Isso aqui ela já tinha Esse... Tá quase já perdendo Ela tá com 5 anos Esse... Esse Velocípio Ela já tinha Eu acho que... Eu acho que... Sim? Pera aí, gente Eu vou mostrar aqui Outra coisa a vocês Ó, gente De início Assim que eu comecei a vender A gente comprou Esse frizz aqui Da Fricom Da marca Fricom Pessoal Foi segunda mão Foi 1500 Só que esse frizz Só deu dor de cabeça Gente, pessoal É por isso que eu não indico Ninguém comprar frizz Segunda mão Isso aqui, gente Apareceu depois Essas listras sim É porque ele tá com a película Mas eu pretendo, gente Ela tá toda boa, pessoal Ela só não... Ela é assim Tipo... Refrigerador Pra vender refrigerante Tá tudo ok Eu vou... Quando eu for pro lado do Recife Eu vou comprar um adesivo Pra adesivar ela Comprei também, gente Essa cadeira aqui Ela é hidráulica Ela foi 400 reais Comprei lá na varia Segunda mão mesmo Porque sempre aparece De uma vez e outra trança Eu não tinha cadeira Agora eu tenho Por enquanto Que não aparece trança Eu uso ela aqui, ó Na minha mesinha Comprei também, pessoal Não olha bagunça não, gente Que eu tô aqui estudando Vai ter aula... Vai ter prova prática amanhã Comprei esse kit de enfermagem, né Que eu já mostrei aqui No curso Ele foi 505, gente Ou foi 509 Foi um negócio assim Comprei essa mesinha também, hein Essa mesinha de... De estudo Ela era... Cor normal de madeira, gente Ela é de madeira de pino, ela Mas eu pintei Invernizei ela dessa cor Comprei essa mesinha também Ó, gente Eu comprei também Esse gabinete aqui De banheiro Com a torneira Vocês também que acompanham O canal assim Estão por dentro, né Que eu comprei No dia que eu fui vender Eu comprei E deixei lá pro meu esposo pegar Porque ele vem de montado, gente Ele não vem assim montado, não Não lembro quanto foi Gente, foi 100 e pouco Não lembro, não Eu sei que a torneira A torneira não é barata, né, gente Pensei no negócio caro Que é o donato da torneira A torneira foi 50 reais, gente Fiquei passada Comprei essa torneira aqui E... E o... Esse gabinete Tem a portinha que abre Que eu boto as coisas aqui E é isso aqui, gente Foi isso aqui Tinha essa cor E tinha branco com preto E tinha um... Um marrom, tipo café Com branco Mas eu gostaria desse daqui, ó Também gravei aqui no canal Pronto, gente Voltei pra finalizar o vídeo Com vocês, pessoal Tem as coisas que eu faço, pessoal Mas eu prefiro não mostrar aqui no canal Porque tem coisa que a gente não deve, né, gente Se você vai ajudar alguém A fazer alguma coisa Não é bom estar mostrando no canal, né Tem muitas coisas que eu faço, gente Porém, não gosto de mostrar aqui no canal Ah, é isso, gente Essas são algumas coisas, pessoal Tá me falhando a memória Se tiver mais coisa que... Eu comprei Não tô lembrando Eu deixo no final do vídeo Mas eu creio que só seja isso mesmo, gente É isso, gente Espero que eu tenha tirado dúvida de vocês Não tô comprando muita coisa, gente Porque eu tô focando Eu tô com foco Não vou dizer pra vocês agora Eu tô com foco Eu tenho fé em Deus Porque eu ainda vou conseguir esse ano E é isso, gente Vou ficando por aqui Isso aqui que vocês estão escutando É chuva, gente Muita chuva Tô ficando por aqui, gente Porque eu vou estudar Vou estudar E é isso, gente Beijo E tchau 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 Tchau